Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, até que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mostrando pra vocês aqui todos os filetes Esses maiores de mel e esses menorzinhos aqui de pretinha Os de mel já tá todos os olhinhos abertos, andam por um lado, por outro É um mais um do outro, essas pequenininhas aqui, é o de pretinha, são dois machos e quatro firmas Os de mel é um macho e três firmas, o de mel é só esse aqui que é machinho Os de mel logo lá que tá pra danção, né? Os de pretinha que vão completar a idade e ainda tá doando Arrumando as pessoas responsáveis aí, pra tá passando eles Já tem algumas pessoas interessadas? Olha, são muito lindos com eles Choram muito, perenamente Mudei de local que eu estava ali no nosso grande cocô de lado aqui Só pra mostrar pra vocês, eu tô ali já com a construção Todos lindos e saudáveis Se não quer sair pra adoção, tiver começando a adotar Eu falo, eu mostro pra vocês O mel já tá ali, passando os dela O pretinha tá aqui O paizão tá aqui, né Betovi? Betovi Que é, pretinha? Né Betovi? O pai tá aqui Uma mãe tá aqui Outra mãe tá ali Tá isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado desses fofos Que é, Betovi? Betovi tá aqui, olhando os filhos Cachorro demais, gente Que foi, Betovi? Tá ali mel caçando os filhos dela E pretinho dela Porque Tá tudo junto Betovi, que foi, Betovi? Olha quem chegou aqui Que foi, Sofia? É, vocês não aguentam ver o celular, né? Né, pretinha? Arrumbado pra terminar a sua cama Vai lá procurar o seu filho Melzinha tá magrinha, gente Porque os bebês dela Tão grandão Mama bastante Tá aí doido pra mamar Arrumpou isso aqui pra mamar É, Betovi Não quer deixar nem chegar perto Que foi, nega? Que foi? Ai, pretinha Cuidar do seu filho Vai lá, mança Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus